Quando ela chegou aqui nesse rumo de Taúz da Sobeira, eu já estava. Estava, né? Eu já estava. Foi em 1941. Isso. Eu estava lá presente. E como era a doutora Aniese? Era uma de jovem, free bank. Vibrante. Vibrante. E cheia e cheia de qualidade. É, né? Qual era a principal qualidade dela? Qualidade dela é que ela chamou a colega dela, Naná. Sim. É, isso mesmo. Para ir com ela a ex-Hospital Mistra Sobeira rebentava os fios e dava choque as fontes das pessoas. E ela arrebentou. E ela arrebentou. Isso mesmo. E você quer falar o que para o mundo? Fala o que você quer falar para o mundo agora. Eu quero falar para o mundo. Eu estou muito orgulhoso de ter vindo aqui novamente. que... Né? Né? Nós estiveram muitas vezes aqui. Né? E eu sempre serei o mesmo. Né? Rei Sol. Viva o Rei Sol. E pra fazer a promoção E pra ajudar na saúde mental dos outros O que as pessoas deviam fazer, na sua opinião? Não tocar em mim E não Me levantar Quando eu estiver caído Então fica caído Se não se queima Se queima, pois é Eu quero pegar o sol Você se queima Você se queima Eu quero pegar o sol Você se queima Você se queima Eu quero pegar o sol Então, quem quer falar aí Sobre essa comunicação Com a sociedade Essa comunicação sobre o nosso trabalho O que nós estamos fazendo Eu acho que mostrei os fundamentos científicos Por que que o nosso trabalho funciona Agora vocês vão dizer Os fundamentos práticos Os fundamentos da vida real Como que o nosso trabalho funciona Miriam Rodrigues Senhoras e senhores Eu acho Muito importante Esse trabalho que você faz E E ajudar muitas pessoas Como você ajudou muitas pessoas Lá do Nesda Silveira, né E tá ajudando muitas pessoas No lado de fora E é muito legal Como você chega E volta Nossa felicidade, né Porque como você vai A gente volta Sabe Dá uma tristeza Sim Então E o teatro Como é que o teatro mexeu com você, Miriam? O teatro mexeu Quantos anos de teatro, hein? Cinco anos Pois é E foi É muito legal Porque esses cinco anos De teatro eu parei de tomar remédio Transformei uma pessoa melhor Respeito mais as pessoas Voltou a estudar Voltou a estudar Controlou a agressividade Controlei a agressividade Que é uma Né São grandes É um grande avanço São grandes avanço Você quer falar? Ah, ele já falou Não, ele entrou ali Com a cabeça ali Mas fala mais O que que você gostaria De comunicar Pra todo mundo Que tá vendo aqui na internet, né O que Como as pessoas podem fazer Como que cada um pode Melhorar A sua saúde mental Através da sua prática É Da sua autonomia Ter autonomia Ser mais prática, né É Fazendo um teatro Entendeu Transformar umas pessoas melhor Porque o mundo tá Tá agressivo, né Tá Hoje morreu O cara jogou lá na estação Do trem de Santa Cruz É mesmo, né Se suicidou? Suicidou Puta Cheio de sangue Imagina Jogou Esse é o cotidiano Do nosso povo Lá de Santa Cruz Aí eu vi Santa Cruz cheia E pulou de lá de cima É As pessoas estão pirando, né E aí por isso que eu acho E disse que ele tinha problema, né Tinha problema psiquiátrico Então Aí Tava com a mãe Assim Com a mãe A mãe também ia se julgar Porque ele se julgou Estava discutindo Tem problema mental Aí se julgou Bateu por isso aqui no trilho E a saúde mental é prioridade pública Na sua opinião? Você acha que todo mundo Devia estar falando de saúde mental? Eu acho Você Aquela coisa que você fala Saúde mental é o direito de todos É Saúde mental é o direito de todos É Isso é urgente Ou nós vamos frear essa loucura Que está em curso Para falar de saúde mental E como que a gente promove Saúde mental Ou piora a saúde mental Ou melhora a saúde mental Ou nós vamos continuar vendo A morte da classe pobre, né Mas como vai Isso é um genocídio de classe Mas como vai mudar? Nós somos o exemplo Entende? É Acho que a gente muda A partir do momento Que a gente dá exemplo ao mundo E eu acho que essa mesa solene Aqui que nós estamos fazendo hoje É um documento É um registro E é uma maneira Prática De dar uma prova De que é possível Transformar O chumbo em ouro A doença Você quer falar mais alguma coisa, meu amor? Muito bem Nilo Sérgio pediu a palavra aqui Vai lá, Nilo Eu queria que você direcionasse a minha fala Porque eu queria fazê-la Da minha maneira pessoal, né Sim Se você me permite Eu gostaria de fazer Uma pequena biografia rápida Sobre mim Claro Eu tenho 57 anos Sou 20 anos mais velho Do que o Vitor Mas o Vitor Ele aproveitou todas as oportunidades Que lhe deram E ele tem uma cultura Muitas vezes mais superior à minha Domina Mitologia Que a doutora Anise Foi recebida pelo doutor Jung E ele disse Você tem que estudar mitologia E o Vitor Mostrou agora O que eu nem conhecia do Vitor Que é essa capacidade Muito profunda De mitos Quase de toda a cultura ocidental Que ele tem conhecimento Então assim Eu sou migrante nordestino Eu vim com dois anos para o Rio Sofri muito aqui Tive Sofri despejo Passei fome Até recentemente Onde eu moro próximo A minha família Passei fome Por desorganização Das finanças Pessoais E E E E tive Ajuda De Terapeutas Que Me atendiam Em consultores particulares A um preço Mais Em conta Porque O sistema público Não permitia Eu comecei A surtar Em 79 E eu tinha 19 anos Tive 15 internações Mapeei todos os hospitais Psiquiátricos do Rio Estive no Nise da Silveira Várias vezes Até o momento Da Da Doutora Nise Ainda está viva Quando eu Tive notícias Com a doutora Madalena Liberio Da morte Da doutora Nise Eu que comuniquei A ela Que Doutora Nise Tinha morrido Então Eu não li Os tomos Da doutora Nise Eu sou Eu Eu sigo O Vitor Ele é nisiano Entre outros Pensadores Que ele Representa E eu sigo O Vitor Porque É uma Hierarquia Uma genealogia Que eu não Eu não tenho Eu não tenho tempo De estudar as obras Ainda Doutora Nise Mas eu tenho Esse contato afetivo Com o Vitor Falo com o Vitor Pelo computador Do Rio Para Montreal Ele me apoia muito E o que eu quero dizer Que Que o que nos salva É o afeto O teatro Eu não falo mais Do hotel da loucura Porque nós não temos Sede A ideia De hotel da loucura Já está superada Estamos hospedados Na casa da Zezé Estamos hospedados No meio Na casa da Zezé E E nós É Eu chamo agora Nós de companhia Teatro de Dionísio Assim que eu Que eu Eu divulgo Na minha lista e-mail Para 150 pessoas Afeto catalisador Afeto catalisador Que eu não domino Esse conceito Mas eu falo Em palavras mais fáceis Fale da sua experiência É É É Assim É Nós É Há um ano Estamos resistindo A Praça Rio Grande No Meia Né De dentro No Engenho de dentro As pessoas Têm acesso Através do Número 247 Centro Camarissa Meia É próximo lá Terças e quintas No Rio Grande É E E Domingo No Arpoador Que nós tomamos A Praça do Arpoador Como nosso palco Né Sim É E Você está interpretando Galileu Galilei Do Brecht Eu vou chegar lá Então É No Rio Grande Duas corajosas Artes cientistas Como o Vitor Se refere a nós Resistiram lá Durante um ano Né E agora o Vitor Veio Quilômetros e mais quilômetros Com poucos recursos financeiros Está com seu povo Né E o que acontece Né Nós somos uma turma A gente A gente conversa Sobre nossas dificuldades familiares Nossos traumas Nossas sombras Né Nossas Nossas doenças Né E E a gente Se ajuda Porque O nosso exemplo De comunhão É Ela Ela funciona É É No que o Vitor chama De afeto catalisador Segundo o doutor Anís Que eu não domino isso Mas ele pode explicar depois Melhor Mas assim É Eu até tenho a pretensão De ter uma qualificação Para ter um O registro de ator Eu tenho a ambição De ser ainda Ator de cinema Graças ao Vitor Eu fiz três filmes Lá no Hotel da Loucura Um deles fez muito sucesso Tivemos sete ou oito prêmios No Brasil De curta-metragens O Dudu Foi o diretor É um filme coletivo Ele reconhece isso De formas que Os atores Que frequentavam O Hotel da Loucura Esses artes cientistas Eles interpretaram O Hamlet E Dudu Fez a A ponte entre loucura E saúde E Teatro e realidade Teatro e realidade